Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Eu e o John não está safe Mano, eu e o John é full safe Ó, o Dudu parado fazendo teste Eu e o John não está safe Mano, eu e o John é full safe Ui, ui, ui Bora, bora, bora Cada um mata o seu, Step Cada um mata o seu, Step Aí, véi Cada um mata o seu e mete o pé, véi Cada um mata o seu e mete o pé E nós já sabota elétrica Caralho, essa aqui de double kill ali certeiro Já viu isso? O Step já flagrou Mataram na nossa frente Mataram em cima dos caras aqui Mataram em cima dos caras Aí é foda Eu não vi quem fui, mano Eu só vi o corpinho Pior que eu também não vi quem foi, véi Eu, galinha Eu que reportei o corpo, pô Você falou assim Eu não vi quem fui Você vai julgar pela pronúncia Não, mano, não é possível Não foi, mano Não tem como ser Ai, galera Vou ter que ir do C Pai, pai, bet, véi Não, tô convencido Tô convencido Olha que eu sou burro Mas não sou Já vamos matar o Dudu de primeiro, mano Preparar de conversinha Já elimina o Dudu, mano Vamos ver pra onde que ele vai Já elimina o Dudu, mano Pelo amor de Deus O Chico disse que ia relogar Não, disse não? Ele relogou já Ah, tá Rapaziada, que perdoe Mas já? Que que é isso, mano? Caralho, já mataram o Dudu, véi Eu vou fazer uma pesca O negócio tem um cara morto ali em cima, véi Que porra é essa? Dudu saindo com o galinho Não é o John matou na frente ali Eu vi Caralho, que roubado Que roubado Que roubado, mano Foi o John, galera Eu vi na câmera Não foi nem eu que potei o corpo Foi o John Eu vi também Eu vi na câmera Pode voltar, John Eu vi na câmera Eu vi na câmera Eu vi Que bala, hein, mano 100% 100%, 100% Tá cedo, tá ligado? Tá cedo, mano Será que você não chegou, mano? Tá cedo, rapaz Skip fica de olho em mim, tá ligado? Mas realmente tem tudo pra ser Eu concordo, mano Tá cedo, né, tá? Aí é foda, mano Aí é foda, rapaz Olha o olho que eu tô no ceia aqui, Marquinha Olha o olho Olha o olho aí que tá no ceia Ó, valeu a rapaziada que tentou esquipar ali Tô fechadão com vocês, mano Oh, mano Vamos logo 4 Esse mapa aqui é grandão É bem facinho de fazer isso Eita, eu ia via tefi Que isso, mano? Mataram dois nas câmeras Um na elétrica E eu estou esperando alguém entrar pra passar a lambida, ó Nossa Que chacina na elétrica, mano Que chacina Não, ele tem Caralho Caralho Algum condal tá errado aí, mano Mano, é o Sky, ele matou o Dudu na minha frente, velho O Sky matou o Dudu na minha frente, velho Você é um safado, velho Por isso que o Sky bê A gente tava me incriminando naquela hora, seu pilantra Você é um pilantra Foi na minha frente, rapaziada O histórico vai fazer o que me derrata Tchau, Sky Tchau, papo reto Não tem como, velho Não, tá tudo bem Mano, eu vou andar com galinho, mano Porque eu sei que não é o galinho Olha o caicão aqui Que isso, velho? É o galinho Deixa eu fazer até esse aqui agora Eu vou de ratão Esse aqui é o famoso pega-bobo Nesse mapa A predate pega-bobo, ó Galinho Eu falei que esse aqui é o pega-bobo Dá um jeito de matar o Dudu logo, velho Nossa, eu dei Miss Click Eu dei Miss Click Eu dei Miss Click Eu dei Miss Click Matou o chaveirinho aqui Quer falar primeiro, Juninho? Não, mas eu não vi Zoão, zoão Olha o zoão entrando no Dudu Zoão Volta o zoão aí Eu tava assim na live Eu tava assim na live Zoão, não faz isso não Zoão, ele entrou no Dudu na câmera Agora é eu de impostor Ah, que isso aí Sem dar gosto aí, seus pilantra Eu gosto porque tem bastante Você é impostor, você é impostor Vem com nós Vem com nós Vem com nós É agora, é agora Eu e o Galo Ah, e é eu Vem cá, gente Vem cá, gente Vou botar uma musiquinha de suspense Se eu for impostor, eu vou pegar uma cerveja Ah, que que é isso, velho Peraí Ah, que palhaçada, mano Eu nem queria Peraí que eu nem queria, mano Não, não, não Não, não Obrigado.